Estou arrumando as flores na mesa, no centro de mesa. Eu decoro vasos de flores com papel brilhante. Parece um veludo. Há três tipos diferentes de flores. Há lírios. E há... Escuta, você falou com a minha irmã? Espere um instante, vamos voltar para o seu sonho. Fale mais sobre essas flores. Não tenho mais nada para contar. Já não está na hora de você dizer que o tempo acabou? Temos alguns minutos. Chegou atrasada hoje. Me atraso para tudo atualmente. O que está acontecendo para você chegar atrasada? Sempre que eu saio de casa, eu... Eu tenho que voltar e ver se o forno está desligado. E depois... Depois que eu olho, tenho que voltar para ver se a chama do piloto não apagou quando eu fechei a porta do forno. Hoje eu voltei oito vezes. Só cheguei na loja às dez horas. O que acontece quando se atrasa? Ah, acho que nada. Não causa nenhum problema. Mas é que o meu supervisor, ele está querendo sair comigo. Está interessada? Em você? Ah... Quer dizer... Nele? É... Ah, eu não sei. Poderia ser isso. Você realiza esse ritual para chegar atrasada e evitar um possível amante ou para aborrecê-lo. Quer dizer que eu sou passiva e agressiva? Devia falar com ela, Dr. Barr. Com quem? Minha irmã. Ela diz que sabe algumas coisas... ...sobre meu pai e minha mãe. Pode esclarecer? Talvez seja o tipo de coisa que nós devemos descobrir no nosso trabalho aqui, Dayana. Devia falar com ela. Não vai se arrepender. Ela é uma moça muito interessante. Puxa, por onde andou, Isaac? Eu tive que pedir...